E hoje é dia do nosso quadro Destino Acre. Em uma viagem de última hora, Thalia Figueiredo visitou diversos pontos lá do município de Chapuri, como o túnel das Seringueiras, e claro, foi na casa do Chico Mendes. A gente vai acompanhar agora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalia Figueiredo e viajo com você pelo nosso Destino Acre. Caímos na estrada mais uma vez, porque vocês sabem que eu adoro mostrar todo o nosso acre para você. Vem comigo e bora viajar, que tem município novo chegando na telinha. E vocês sabem que eu adoro pegar a estrada, né? Eu quero te mostrar aqui uma parada para café da manhã no município de Senador Guilmar, o famoso Kinari. A gente geralmente para lá em Capixaba, mas dessa vez eu quis parar aqui para conhecer o novo ambiente. Então, uma das boas propostas de você viajar de carro é você conseguir programar suas paradas sem pressa, conhecer novos estabelecimentos. Que tal? Se permita também fazer isso no nosso Acre. Continuando a viagem, eu quero te mostrar uma coisa que eu sempre quis fazer e já fiz outras vezes e queria mostrar para vocês. Vocês já pisaram em dois lugares ao mesmo tempo? Essa é a proposta. Para numa placa de divisa entre municípios ou estados e pronto, você já está pisando em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, conseguiu já reconhecer qual é o nosso novo município? Eu estou em Chapuri, que tem esse túnel maravilhoso conhecido como o Túnel das Seringueiras. Já é um ponto turístico. Mesmo que você não fique em Chapuri, vai para Brasileira ou outra cidade, passa por aqui e faz o teu registro. Vem comigo e bora viajar por Chapuri! Luana e eu já garantimos o nosso pulo. Tem que ter atenção, não passar nenhum carro e pronto, tira a tua foto. A gente continua aqui e adentra literalmente agora o município de Chapuri. Porque lá da BR até aqui, são cerca de 12 quilômetros. E uma parada que eu quero te mostrar é o cemitério São José. Aqui está enterrado o nosso ilustre ambientalista e seringueiro Chico Mendes. Com certeza, é uma das paradas que você precisa para conhecer um pouco mais da vida e luta de Chico, é você visitar Chapuri. E como o cemitério fica bem no começo, eu te faço essa dica para por aqui. Segue adiante e a gente vai chegar no centro histórico de Chapuri. Chapuri fica a cerca de 180 quilômetros de Rio Branco. E ela está sempre assim, bonitinha, com boas praças. E claro, aqui gente, foi o palco da nossa Revolução Acreana. No dia 6 de agosto de 1902, foi neste território que Plaza de Castro chegou e rendeu o exército boliviano. Você já conhece essa parte da história, certo? Pois bem, seguindo pelas pracinhas que são um charme de Chapuri, essa é a praça principal que fica em frente à Igreja São Sebastião, Paróquia São Sebastião, que é muito famosa pelo 20 de janeiro. Quem aqui já viu na procissão e nas festividades do 20 de janeiro, que é comemoração e celebração ao Santo Pradoeiro de Chapuri. Com certeza, essa data é muito mais relevante para o nosso calendário turístico, até mesmo do que o próprio aniversário do município. Vocês sabiam disso? A gente foi conhecer um pouco mais a estrutura da igreja, tanto a parte de dentro também, porque vocês sabem que eu sou encantada pelos detalhes, pelos vitrais. E realmente a igreja é muito bonita. Então já se prepara que no próximo janeiro tem festa por aqui. E ao lado da igreja fica também o Memorial Chico Mendes. Aqui foi feita uma homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes, e a gente consegue entender a importância e relevância desse grande homem acriano. Inclusive no último mês de agosto ganhou uma nova estátua aqui no município de Chapuri. Se faz tempo que você vem por aqui, eu te convido a essa passagem, porque vale muito a pena conhecer um pouco mais da cidade de Chapuri. A estátua fica aqui em frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri e tem um paredão muito bacana com novos grafites, que fazem menção também a alguns personagens da floresta, como o seu Raimundão, personagens como a onça pintada e a própria imagem do Chico. Reconheceu? Então para quem também aprecia a arte de rua, Chapuri já está recheada. Alguns passos depois a gente chega na Casa de Chico Mendes. É certamente um dos pontos turísticos mais famosos de todo o Acre. Muitas pessoas vêm ao Acre querendo conhecer a Casa de Chico. Até alguns acham que é em Rio Branco, mas não, é em Chapuri. Mas infelizmente a casa segue fechada há mais de quatro anos. É inclusive um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Nacional. Porém, no Acre ela segue fechada, infelizmente. A gente segue a nossa viagem, pegamos a estrada para um outro ponto de Chapuri, que eu quero te mostrar opções também de hospedagem e lazer. E para completar o passeio para o Chapuri, eu recomendo você pernoitar em algum dos hotéis do município. E eu vou te mostrar um que você pode inclusive fazer day use, que é passar o dia. Bora comigo? O convite aqui é para desconectar e se conectar com a natureza. Chapuri, além da reserva estativista Chico Mendes, que já reserva uma nova viagem, aqui você pode simplesmente curtir o dia. Ou mesmo vir só para almoçar, ou ainda para dormir e relaxar um pouco mais. Que tal no próximo fim de semana estar chegando aí um grande feriado? Bora se programar? E a boa estrutura oferece um banho de corredeira, açude, piscina, chalés e uma culinária regional maravilhosa. E quem fala um pouco mais dessa culinária e o preparo dela é o chefe responsável, Laudo Netel. Quando é aquilo que a gente faz também, que é no buffet, é mais a fraldinha, que ela é feita no molho shoyu e cerveja, que é um molho que fica maravilhoso. O pessoal cobra muito. E também é o peixe, é o filezinho de peixe, que é o jeito que eu tempero, um segredinho, né? Aí depois eu empano, as pessoas acham maravilhoso. Realmente, chefe, a gente fica até indeciso no que comer na hora do almoço, porque tem muita variedade. E agora deixo o convite para que todo mundo que passa aqui pelo Acre também venha a Chapuri, venha conhecer o seu tempero. E eu convido vocês para vir conhecer essas maravilhas da culinária da região, que eu digo mesmo, do município de Chapuri. E principalmente, né, do que eu faço. E aí, pessoal, gostou do nosso passeio de hoje em Chapuri? Se você não tiver programação para o pós-trailhado, já sabe. Então, se tiver ainda mais sugestões de viagens pelo Acre inteiro, manda aqui na rede social da Rede Amazônica e do Destino Acre, que eu vou adorar passear com você. Até o próximo destino. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri